E o comércio da região já está aquecido com a chegada do Natal, alguns locais contam inclusive com a presença do Bom Velhinho, que anima os pequenos. A gente vai trazer aqui reportagens sobre isso, é importante que cada comerciante também se envolva com a data, as comunidades, enfim, as empresas, para que a gente possa viver esse clima, não só faturar, mas também aproveitar esse clima de esperança, de fraternidade, que o Natal traz essa mensagem tão bonita. Balança aí para mim! Do lado do Bom Velhinho, o Theo faz seu pedido. Com um sorriso frouxo, o menino de oito anos vive a magia do Natal. Eu pedi alguma coisa sobre pedras e natureza, exploração. Então você gosta de aventura com natureza? Sim. E Theo, me conta, você se comportou esse ano para ganhar um presente do Papai Noel? Mais ou menos. A Aisha também aproveitou a noite com o Papai Noel. E também conta qual foi seu pedido. E de uma maquiagem da flor, um cofinho da mínima, boneca de forma muito linda e também mais uma coisa. Com a chegada do Natal, muitos estabelecimentos, como lojas e restaurantes, têm investido na presença do Papai e da Mamãe Noel, trazendo ainda mais alegria para as crianças. O Espaço Nosso Quintal, por exemplo, trouxe um evento com a presença do Bom Velhinho. O Papai Noel é toda essa alegria, essas coisas que as crianças curtem e esperam o ano inteiro. E o objetivo meu desse Natal é trazê-las até o Papai Noel, mas sempre orientando o Papai Noel e eu mesma, de que o principal do Natal é o nascimento de Jesus, que é comemorar o amor, a solidariedade. Há diversas atrações para trazer a magia do Natal ao espaço. Um dos lugares mais queridos pelas crianças é a Casa do Papai Noel. A pintura do biscoito, que é uma tradição da região, o conhecer a Casa do Papai Noel, que aí dá essa proximidade, essa realidade para elas, né? Essa magia de ver onde o Papai Noel dorme, como é o fogão da Mamãe Noel, sempre é um encanto. E aí, então, com as oficinas elas têm as fotos, que vai ser uma lembrança da família, né? Que muitas não fazem um book de Natal, uma sessão fotográfica, mas aqui já tem, já faz parte do evento. Conhece a casa, então faz todo o circuito. Aí jantam, que é o momento onde a gente explica isso. E depois, então, as brincadeiras, que é a doente vem pra cá, faz cantiga de roda, a Mamãe Noel conta histórias de Natal. A Maria é mãe da Aurora e trouxe a filha de cinco anos para criar memórias enquanto se diverte. A gente sempre procura oferecer para a nossa filha experiências com criar boas memórias, né? E a magia do Natal, eu acho que é super importante, né? Para que ela tenha, cresça com boas memórias. Conta pra gente o que você está achando de passar a noite e jantar com o Papai Noel? Legal! E o que você vai pedir para o Papai Noel esse ano? Um brinquedo do Toy Story. Com a agenda cheia até o Natal, o Papai Noel leva alegria por onde passa e lembra o real significado da data. É respeitar a inocência, é respeitar o desejo, é avaliar, é fazer com que a criança se sinta acolhida. Cada criança que eu recebo é como se fosse a primeira. Amo este momento. Um ro-ro-ro para todos. Um ro-ro-ro para todos.